Olá, Bernatikos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha, hoje é dia daquele nosso cromograma capilar. Gente, realmente eu não consigo falar cromograma capilar, a língua em bola, então se ligue aí, porque há nove anos eu sou cebolinha e não saio não, tá? Mas vamos lá pro nosso cromo, né? E hoje é dia de reconstrução capilar pra vocês. Mas antes disso, já me segue lá no meu Instagram, que é este aqui que eu peço pra vocês, lili.buita Vão lá, me siga, que lá eu faço tudo em primeira mão pra vocês, tá? Até tentar descolorir o cabelo, eu tentei esta semana, só quem tava lá no Instagram ficou sabendo disso. Ah, tá vendo aí? Por que você não me segue, certo? Mas vamos lá, me segue no meu Instagram, se inscreve no canal, dê like aí e ative esta sineta, tá bom? Mas vamos lá para a nossa reconstrução top maravilhoso para cabelos porosos, cebadiços, ressecados e precisando aí daquele par de queratina, né? Vem comigo! Bom, meus amores, começamos aí com a máscara, tá bom? Aquela máscara liberada. E vamos pro mel. O mel é rico em sais minerais, aminoácidos, que proporciona a selagem dos fios porosos e quebradiços, reparando e reconstruindo. A queratina possui sistema nano complexo que regenera, sela os fios danificados, além de repor nutrientes necessários para a saúde do cabelo. Assim, agindo na reconstrução da fibra capilar, sua fórmula dá brilho e recompanha a massa capilar, melhorando a elasticidade e proporcionando ação anti-ressecamento. Uma hidratação maravilhosa aí que serve para cabelos porosos, quebradiços, tá? Cabelo que precisa realmente de uma reconstrução. Cabelo que precisa de uma construção. Cabelo que precisa de uma construção. Amores, você viu aí que a nossa mistura de hoje é super fácil, super simples, que vocês só precisaram de uma máscara liberada, mel e queratina líquida. Para quem não gosta de usar queratina líquida, você pode usar aquela em creme, tá certo? Ou um creme de reconstrução que contém a queratina, tá? Não tem problema nenhum. Mas apesar que a queratina líquida misturada ao creme dá um resultado super legal, tá? Diferente quando a gente coloca ela diretamente no cabelo. Tem muitas meninas que reclamam que quando usam queratina líquida diretamente no cabelo, o cabelo fica ressecado, o cabelo fica duro. Então, dá vários fatores errados. No meu caso, nunca senti isso. Sempre deu certo eu colocar a queratina diretamente no cabelo. Sempre faço isso e sempre deu certo. Mas é aquela nossa velha história. Cada cabelo é cada cabelo. Não é isso, meus amores? Bom, a reconstrução capilar é muito importante para devolver massa e queratina perdida dos cabelos. Ainda mais para quem usa químicas como o ENERTE, o glicolato, guarnidina, progressiva, botox. Qualquer química que você usa no cabelo, vocês têm que fazer uma reconstrução, nem que seja uma vez no mês, para poder repor todos os nutrientes perdidos. Principalmente repor massa capilar e repor queratina dos fios, certo? Então, pare com essa história aí de quem é enesada não precisa usar queratina, tá? Vamos parar com isso aí. Porque precisa sim, todo o cabelo quimicamente tratado, precisa usar queratina, nem que seja uma vez no mês, tá? Se seu cabelo está precisando realmente daquele úper, está bem danificado, está precisando de um tratamento, eu aconselho você fazer essa reposição de queratina a cada 15 dias, tá? Uma reconstrução a cada 15 dias. Essa foi a primeira reconstrução na nossa segunda semana, eu vou dizer, primeira semana, na nossa segunda semana aí do nosso cromograma, que é aquele que é só com uma hidratação, tá bom? Então, vai ter no final do nosso ciclo, uma segunda reconstrução. Essa é bem facinha que eu quis fazer para vocês, com mel, com a queratina líquida, com a hidratação, super fácil, passa no cabelo, deixa lá uns 30 minutinhos, enxágua, condiciona, É muito importante você condicionar o cabelo, porque vai ajudar aí a fechar as cutículas, certo? Para que o nosso tratamento dê certo. Não adianta você usar uma hidratação top, fazer um tratamento baladeiro, se você não fecha a cutícula dos cabelos. Isso tudo que você fez vai embora, tá? Gente, se você for fazer uma reconstrução, é necessário ter fonte de calor, tá? Como eu falo sempre a vocês, eu só uso chapinha quando eu faço reconstrução. Hoje, não precisou, eu só usei mesmo a chapinha na franja, para poder modelar, porque ela estava rebelde, com a escova rotativa, eu não estava conseguindo modelar ela. Mas no resto do cabelo, eu não usei a chapinha, tá bom? Eu sequei o meu cabelo com a escova rotativa, sequei bem, para ficar bem alinhadinho. Então, claro, com protetor térmico, é essencial você usar o protetor térmico, tá? No final de todo o processo, eu venho com o ânion reparador e passo nas pontas e faço minha touca. E o resultado da nossa reconstrução de hoje foi este cabelo. Olha como estão minhas pontas. Cabelo bem brilhoso, não está pesado. Olha, bem saudável, tá? Como eu falei no começo do vídeo, eu tentei descolorir o cabelo, mas não deu certo. Então, eu fiz um banho de brilho, para poder escurecer as mechas, mas ainda tem algumas, não vai dar para ver. Então, foi bem judiado o cabelo ontem, o cabelo precisava de uma reconstrução, olha isso. Olha minhas pontinhas, né? O brilho que está o cabelo, o balanço. Adoro fazer essa reconstrução. Esse aqui foi o resultado de um cabelo bem brilhoso, bem reconstruído, bem hidratado mesmo, tá bom? Gosto e muito. E aí, gostava de mais uma diquinha para vocês, para quem estava me pedindo aí datações de cabelos porosos, eu quero deixar aqui um aviso a vocês. Todas as datações que eu venho trazendo para vocês, de receita caseiras, também serve para cabelos porosos, tá? Para cabelos danificados, ajuda muito a melhorar aí e manter o cabelo mais saudável. E você está minhando demais. É ele, ele que está minhando demais, né? Para atrapalhar o meu vídeo. Então, recado dado, dica dada, é isso aí, meus amores. Se gostou, dê like aí, se inscreva no canal e ative essa linda e maravilhosa sineta, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.